Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa oitava vídeo-aula de Cálculo 3. Hoje vamos trabalhar com as derivadas parciais, mas em específico os planos tangentes. Então, vamos entender a ideia desses planos tangentes. À medida que eu for falando, a gente vai olhando para o gráfico, beleza? Suponha que uma superfície S tenha a equação Z f de xy, ou seja, essa superfície S é o que está de azul, tá? Então, a equação Z igual a f de xy é uma função de duas variáveis. E tenha derivadas parciais contínuas de primeira ordem, e seja p de x0, y0 e z0, um ponto em S. Então, o ponto P está aqui. Segundo, sejam C1 e C2 as curvas, aqui ó, C1, C2, as curvas obtidas pela interseção dos planos verticais com a superfície. Então, é o seguinte, o C1 vai ser o quê? Vai ser a interseção de um plano vertical, aqui no caso, y igual a y0 e a superfície. E o C2 é a interseção de um plano x igual a x0 e a superfície. Então, o ponto P fica em C1 e C2. Sejam T1 e T2 as retas tangentes das curvas C1 e C2 no ponto P. Então, aqui ó, T1 é a reta tangente em relação à curva C1 passando o ponto P, e T2 é uma outra reta tangente passando por P tangente em relação a C2. Então, isso aqui vai nos ajudar na construção da equação do plano tangente a essa superfície. Tá certo? Então, a ideia inicialmente é essa. O plano tangente a superfície S no ponto P é definido como o plano que contém as retas tangentes T1 e T2, igual eu falei anteriormente. Então, esse plano vai conter a reta T1 e T2. Se C é uma outra curva qualquer que esteja contida na minha superfície e passa nesse ponto P, então sua reta tangente no ponto P também pertence ao plano tangente. Suave. Portanto, podemos pensar num plano tangente S em P como um plano que contém todas as retas tangentes P a curvas contidas em S que passam pelo ponto P. Então, este plano aqui em rosa pode ser representado por todas as retas tangentes a minha superfície em azul passando no ponto P. Beleza? Sabemos que qualquer plano passando pelo ponto X0, Y0, Z0 tem a equação da forma. Então, temos que lembrar lá em GA. Vou recapitular aqui com vocês como chegamos nessa forma. Então, vamos lá, pessoal. É só para vocês lembrarem, né? Deixa eu colocar aqui um plano. Aqui um vetor que eu vou chamar de N, vetor normal. Aqui o meu ponto P0 e aqui um vetor qualquer P, tá? Então, o vetor normal N eu vou representar por A, B, C. O ponto P0 é o que tem a coordenada X0, Y0, Z0. Essa coordenada de P é um ponto aleatório, né? X, Y, Z. Então, é o seguinte, olha. O que acontece? Esse vetor normal, o vetor N, ele é perpendicular ao plano. Então, nós temos que o produto escalar do vetor normal com o vetor P, P0, tem que ser o quê? Tem que ser igual a zero. Pois, lembrando lá de GA, Pois, esses vetores, eles são o quê? Perpendiculares. Beleza? O vetor P menos P0, né? É a diferença aqui, tá certo? Então, seria X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0. Então, isso daqui nós temos o quê? Nós temos que fica A, B, C. Aqui, o P menos P0, esse vetor, vai ser representado por X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0. Isso tudo tem que ser igual a zero. Beleza? Então, aqui fica a fórmula que eu apresentei para vocês, né? Da equação lá do plano. Fica A, X menos X0, mais B, Y menos Y0, mais C, Z menos Z0, igual a zero. Não ficou muito bom, não, mas é só para vocês relembrarem. Beleza? Então, agora, vamos reescrever a equação do plano tangente. Então, nós temos a equação aqui. Vamos dividir todo mundo por C. Aqui, eu fico A dividido por C. B dividido por C. C dividido por C dá 1. Vou deixar do lado de cá só o Z menos Z0. Então, mando tudo para lá. Vai trocar apenas o sinal. Vou chamar de A essa parte menos A sobre C e de B menos B sobre C. Tranquilo? Então, vou ter essa equação. Vou chamar de equação 1. Essa equação representa o plano tangente em P. Beleza? Sua interseção com o plano Y igual a Y0 precisa ser a reta T1. Isso daí. Impondo Y igual a Y0 na equação 1, obtemos o quê? Então, se eu coloco Y igual a Y0, vai zerar aqui e só vai sobre a segunda parte. Onde que Y é igual a Y0. E reconhecemos isso como uma equação na forma ponto inclinação de uma linha com inclinação A. Tá certo? Só que nós sabemos, pessoal, que a inclinação da reta tangente T1 é a derivada parcial em relação a X no ponto X0, Y0. Portanto, o Azinho eu posso escrever como f de X, X0, Y0. Da mesma forma, se a gente tomar agora um X igual a X0 na equação 1, vai zerar. Essa primeira parte vai ficar Z menos Z0 igual a B, Y menos Y0, que precisa representar a reta tangente T2. Portanto, a inclinação da reta tangente T2 vai ser a derivada parcial em relação a Y no ponto X0, Y0. Então, o nosso objetivo aqui é reescrever a equação do plano tangente. Tá certo? Então, na equação do plano, onde tem o A, eu vou colocar a derivada parcial em relação a X, que é a inclinação da reta tangente T1. E onde tem o B, eu vou colocar a derivada parcial em relação a Y, que é a inclinação da reta tangente T2. Então, a definição fala exatamente isso. Suponha que F tenha derivadas parciais contínuas. Uma equação do plano tangente de superfície Z no ponto PX0, Y0, Z0, é dada por Z menos Z0 igual a, aqui, a derivada parcial em relação a X, que é a inclinação da reta tangente T1, X menos X0, mais a derivada parcial em relação a Y, que é o coeficiente angular da reta tangente T2, Y menos Y0. Então, essa equação vai nos ajudar a resolver alguns exercícios. Então, vamos para o exemplo, pessoal. Determine o plano tangente ao parabolóide elíptico Z igual a 2X² mais Y² no ponto 113. Então, a solução é a seguinte. Vocês sempre vão, quando pedir o plano tangente, lembrar da equação do plano, que no caso é o Z menos Z0, a derivada parcial em relação a X, a diferença X e X0, menos a derivada parcial em relação a Y, Y menos Y0. Então, você precisa do quê? O ponto foi dado, ou seja, o Z0, o X0, o Y0 foi dado. Vocês vão ter que encontrar a derivada parcial de X em relação a X e a derivada parcial em relação a Y no ponto X0, Y0. Então, isso aí é mole, né? Dada a função, a derivada parcial em relação a X aqui, no caso, é 4X, substituindo com as coordenadas 1 e 1, que foi dada no ponto, aqui no caso vai dar 4, a derivada parcial em relação a Y, aqui é 2Y, no ponto 1 e 1 dá 2. Então, agora é só substituir, Z0 é o 3, a derivada parcial em relação a X no ponto 1 e 1 foi 4, a gente colocou aqui, X menos X0, que é 1, mais a derivada parcial em relação a Y, no caso, que foi 2, Y menos Y0, que é 1, ou vocês podem apenas isolar o Z, você vai ter a equação do seu plano. Então, é um exercício tranquilo, correto? Agora, o que a representação geométrica diz, ela vai mais um pouco além, tá? Então, vamos lá. A figura abaixo, pessoal, mostra o parabolóide elíptico e seu plano tangente em 1, 1, 3, que encontramos no exemplo anterior. Então, esse é um resultado muito importante para a próxima videoaula. É o seguinte, né? Nós temos aqui o nosso parabolóide elíptico, parte dele, e o plano tangente no ponto 1, 1, 3. Observe que quando a gente está, estamos dando um zoom, estamos aproximando, nós estamos vendo que o plano tangente está cada vez mais próximo da nossa superfície, num ponto específico, né? Um ponto dado, no caso. Então, observe que quanto mais ampliamos a região próximo ao ponto, mais o plano parece com o gráfico da superfície, e mais se parece com o plano tangente. Então, isso é um resultado muito importante para a próxima videoaula, beleza? Aqui eu deixei um exercício para vocês treinarem. Determine uma equação do plano tangente e a superfície do plano específico. Então, aqui foi dado a nossa superfície e o ponto. Então, vocês vão fazer igual a gente fez no exemplo da videoaula. É bem tranquilo, beleza? Então, bons estudos aí. Lembrando que as definições, exemplos e exercícios foram tirados das notas de aula do livro do Stuart, Cálculo 2. Um grande abraço e até a próxima.